Roberto, e aí? Cara, eu quero voltar nos templários. Vamos lá. Porque, o que acontece? Quando a gente fala de magia, a galera já pensa em algo macabro, né? Tipo, um anticristão, um anfiteiro... O que significa magia em tudo isso? Para essas pessoas. Então, porque a galera, muita gente que nunca leu nada a respeito, já acha magia algo diabólico, algo demoníaco, um anticristo, você está brincando ali com coisas sobrenaturais e divindades maléficas. Só que assim... Isso aí é controverso, né? Então, eu... Porque você pega um filme da Disney que tem a magia, que o pai assiste com o filho, e teve uma magia lúdica, enfim. Mas... Mas por que eu quero voltar nos templários? Porque, por exemplo, os templários eram cavaleiros do Papa, né? Eles estavam ali para defender a ordem cristã. No começo, sim. É do Papa ou de Jerusalém? Ele era uma... Foi a primeira ordem de cavalaria. É isso aí. Ou seja, a primeira pessoa investida nos princípios da cavalaria, que não era apenas sair da porrada, lutar de espada, era uma conduta de vida. Então, os princípios de cavalaria, que é o cavaleiro que prega a justiça, que defende os oprimidos, que tenta proteger os fracos, começa nos templários. Então, vou falar do começo da magia, como vocês perguntaram, e depois vou chegar ali nos templários. Existem duas percepções populares da magia que são opostas. Primeiro, tudo o que tem na Bíblia pode ser interpretado como algo da magia. Os profetas, os milagres, o próprio Cristo pode ser visto como um mago. Lembrando que, quando ele nasce, antes dele nascer, quem percebeu que a divindade tomaria corpo físico foram três e seis magos. O próprio povo judeu e o próprio povo romano estavam perseguindo ele. O rei dos judeus, Herodes, queria matar. Então, Cristo teve que fugir para o Egito. E lá no Egito, é tido como que Jesus tem os conhecimentos de Hermes, que é o pai da magia. É impossível qualquer líder religioso que estivesse no Egito há dois mil anos atrás que não tivesse contato com isso, porque era a cultura erudita da época. Moisés teve isso. Abraão teve isso. Então, Jesus também, seguindo essa lógica, tem esse mesmo conhecimento. Na cultura, existem vários tipos de cultura do judaísmo. E a gente pode falar também da cultura mais antiga, que é o judaísmo, que é a cultura israelita. A cultura israelita, ela fala que o professor de Abraão é Hermes Trismegisto. E o professor de Moisés é também Hermes Trismegisto, que é o fundador da magia. Por exemplo, na Catedral de Siena, Itália, tem uma imagem no chão, muito bem montada, de Hermes Trismegisto passando o conhecimento sagrado para Moisés. Então, a cultura popular católica, até 500 anos atrás, acreditava de forma ampla que a magia era algo puramente divino. Mas, depois que vai ter a reforma protestante... Desde que não afronte a ela. Olha, nunca aceitou. Nunca aceitou ser afrontada. É, então. Aquela mulher é bruxa, vamos queimar ela. A Inquisição não funcionava bem assim, por incrível que pareça. Depois você fala... A Inquisição, ela julgava cristão. Ela não podia julgar quem não fosse cristão. Ela não podia julgar judeu, nem muçulmano. Normalmente, quando falavam assim, a mulher ali é a bruxa, quem ia matar não era a Inquisição, eram os populares. Ia linchar ela. Por exemplo, começou a morrer criança porque tem uma peste, uma doença misteriosa. O povo não tem ciência. Vai atribuir aquilo à curandeira que mora ali meio afastada. A mesma curandeira que ajudou a fazer o parto, que era a dola, que quando a pessoa está doente, vai lá preparar as ervas para curar, mas ela não tem um reconhecimento institucional. Então, as pessoas poderiam ser instigadas a atacá-la. A grande maioria do que se tem de Inquisição não é da Idade Média, é da Idade Moderna, e ela aconteceu depois da Reforma Protestante, e ela não é exclusiva católica. Depois do Lutero, é isso? Depois do Lutero. O caso mais importante que tem, que é a das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, não é católico ali. São pessoas, se não me engano, puritanos ou anglicanos. Depois eu tenho que conferir isso. Mas é alguma variação protestante. Então, a Inquisição, ela vai ter problemas muito grandes, mas a briga da Inquisição mesmo, ela passa mais por um prisma político do que religioso, basicamente. Imagina se esses dois são vizinhos, um briga com o outro, aí você, para pegar ele aqui, você fala para o Inquisitor, o cara ali está cultuando o demônio. O cara ali, naquela época, ser gay era um problema. O cara ali é gay. Sodomita. Aí você vai lá, que é poderoso, fala para o Inquisitor, que é mais ou menos talvez seu primo. Aí ele fala, vamos prender o cara. A maioria das penas não era morte, nem era queimar na fogueira, era degredo. Você vai ficar ali um ano sem poder voltar nessa cidade. É usar um hábito, uma roupa mostrando o seu crime. Era, às vezes, rezar 20 Pai Nossos. Agora, coisas que eram muito graves eram levadas ao crime da morte pelo fogo, que era a única forma que, no imaginário deles, conseguia expulsar aquele demônio. Era uma limpeza da alma ali. É. Então, eram casos, por exemplo, que uma pessoa era cristã, ela começa a negar o Cristo e, depois de torturas, de coisas terríveis, que ela continua mantendo a posição dela. As pessoas iam lá. Então, eram casos, vamos falar, extremos. aqui no Brasil, por exemplo, a Inquisição atuou pouco. Tem alguns casos que a historiografia recente descobriu, não é coisa nova, recente, principalmente nos últimos 10 anos. Então, descobriu que ela atuou aqui, sim. É mesmo? O principal público eram os novos cristãos, que eram os judeus convertidos. Porque o judeu não podia pegar, mas o judeu convertido podia. E quando teria algum problema religioso que estivesse, por exemplo, em comunidades onde cristão, judeu e muçulmano moravam juntos, normalmente, o muçulmano protegia o judeu. Falava, não, ele é muçulmano também, deixa ele quieto e tal. Aos cristãos, ele não é cristão, então não posso julgar. O problema é vocês aí. E vai embora. Então, Maguinha, Kleber Tuleu Dourado, boa noite, um grande abraço ao mago, seu aluno da Califórnia. Tereza Cine, meu mestre, sabe muito. Grande abraço aos dois, Tereza e Kleber. Então, meu querido, Lamon, para deixar claro... Você quer saber dos templários? Ele vai falar. Não é dos templários, é para deixar claro para a galera que não lê que a magia, ela não está desassociada da cristandade. Bem pelo contrário, ela está lá no âmago da coisa, porque de onde que vem os poderes mágicos? A magia está para todos, eu acho, gente. Para todos, exato. Se você é um macumbeiro, se você é um protestante, vai ter a magia naquele sentido, no que ele acredita, no que ele acha que faz bem para ele, ou ele quer voltar o mal para outra pessoa. assim, eu acho que está envolvido, não é só para o cristianismo. Não. Eu acho que é para tudo. É que a magia, quando a gente fala magia, é mais uma questão semântica da palavra, não? Sim. Do que da fé, da associação da fé. É um jeito novo de falar... A gente pode falar que ter fé, ter magia, por aquilo que a gente acredita? Com certeza. Então. Com certeza. Por exemplo, quando a gente fala magia, mais a semântica da palavra ali, contextualizada. Apresentar magia e pelo prisma da magia agora. Tudo tem magia. Porque a magia é a vida. Vocês têm magia. O ambiente onde nós estamos tem magia. O hábito das pessoas tem magia. A concentração das pessoas tem magia. Mas vai mudar o potencial de cada um. A maioria das pessoas que não trabalharam o seu lado espiritual através do esoterismo, e pode ser um esoterismo, que eu digo, de qualquer religião. Pode ser judeu na Kabbalah, pode ser um esoterismo islâmico com o Sufi. Ô, Márcio, vê se está saindo o som. Alô, alô. Está saindo nada aqui. Que caiu o som dele aqui. O do microfone do Lamont. Mas pode continuar. Faz o teste aí para ver se está saindo. Existe, então, em todas as correntes esotéricas... Pode falar, Lamont. Pode continuar falando. Ele vê, ele vê aqui. Uma parte esotérica, uma magia ali muito bem desenvolvida. Existe isso para os chineses, para os japoneses. Existe no taoísmo. Existe no zen budismo. Existe também dentro do hindu, que é a yoga. Então, quer dizer, todas as religiões possuem também uma abordagem esotérica. Vai mudar o nome, a cultura, mas os conceitos não são tão diferentes. A magia, ela consegue ter uma comunicação universal. Sim. Para deixar claro, porque quando você fala dessas coisas espirituais que não se referem... Foi só uma queda dos fones de ouvido, não foi o áudio do YouTube, não está tudo certinho. Maravilha. Porque quando você se refere a coisas espirituais que não dizem respeito à religião cristã, por exemplo, que os brasileiros em sua maioria são cristãos, aí tem várias vertentes, já desassocia, fala, não, aquele cara ali é do demônio. Aí já começa a inquisição. Entendeu? Hoje a inquisição é a moralidade social. Porque, por exemplo, você posta, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa, eu sou muito fã do Chico Xavier, ou mineiro aí, eu sou muito fã, e eu sempre posto ali. E tem gente que às vezes não é daquela vertente, e não gosta, acha que aquela fé que ele praticava não é a fé cristã. Entendeu? Então, esse é um ponto que a magia, e no caso, eu sou um representante da alta magia, que é a parte, que são os estudos superiores dentro de tudo aquilo que tem a magia, onde tem uma corrente de autores que estudaram, foram elaborando seus estudos, há mais ou menos dois mil anos de forma contínua. A coisa diferente do olhar da magia para o religioso é a tolerância. Porque, primeiro, nunca um mago vai desqualificar ou desvalorizar qualquer expressão religiosa. Bem ao contrário, ele vai achar muito importante, seja qual religião for. Então, a divindade, ela se mostra por múltiplas faces. É a primeira coisa que nós temos que observar. Então, um mago, necessariamente, ele não precisa ter Cristo como salvador. Não. Existem muitos magos judeus, muitos magos islâmicos, muitos magos hindus. Então, a magia, ela é universal. Eu não sei se é a impressão minha, mas eu acho que os hindus, nessa questão da magia, eles são mais divulgados, não é? Os hindus. Ou não? Eles são... Olha, eu posso criar um paralelo dos hindus, do culto hindu, com os cultos brasileiros de Exu, Pombagira e Orixás, que é uma pluralidade. Quando se fala, por exemplo, de... Não é minha área, eu conheço muito superficialmente, mas, por exemplo, quando se fala Exu, tem vários tipos de Exu. E lá, quando se fala, assim, um certo deus, tem vários tipos daquele deus lá. Entende? Então, é uma pluralidade, uma miríade de possibilidades que eles têm.